Pessoal, aqui também tem a piscina das crianças, sensacional, você pode trazer sua família para cá, para cá já. Eita, tem muito aqui dentro, olha aí. Canto Mamãe, nós viemos conhecer nosso Boneário de Manaus. Esse aqui é o Boneário do Maia, fica no Paro Mano. Eu estou no Tarumã, e aqui no Tarumã tem um banho super bacana, super filé, bem aqui logo embaixo, vou levar vocês hoje, esse é o novo vídeo que eu estou fazendo para vocês, na minha segunda vinda no Boneário do Maia. Sensacional, tem muita coisa bacana, tem os quelunios, eu vou mostrar tudo para vocês. Não esquecendo de deixar aí o joinha para nos ajudar, o canal, para que o YouTube recomende, para que outras pessoas possam ver. Vem comigo em mais um vídeo, super filé, eu garanto, Boneário do Maia, no Tarumã. Eu sou Maurício Barbosa, e sejam bem-vindos em mais esse vídeo. Vem comigo. Eu só acabei de chegar aqui no Boneário do Maia. Esse aqui é um dos melhores Boneários da cidade de Manaus. Vejo que bacana. Eita, sensacional. Estamos chegando por aqui agora. Super bacana. Vejo pessoal. Bacana. Sensacional. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos dar mais um canel ali para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês tudo aqui dentro, tem uns quelunios também. Boneário do Maia. Para você que não conhece a minha cidade, aqui tem várias opções. Tem as nossas praias, tem o nosso domaniário, o nosso centro cultural. Vem conhecer a nossa cultura, a nossa história. E o nosso domaniário, o nosso centro cultural. A piscina das crianças, sensacional, você pode trazer sua família para cá, para matar o calor da nossa região, que é quente. Aqui temos uma estação, é chuva e calor. E ali, para ali, vocês estão vendo, é a área da piscina dos adultos. Toda essa área, vocês têm toda essa área para desfrutar desse boneário, que fica aqui na cidade de Manaus. Eu quero o manto. Pessoal, toda essa área aqui, toda essa área verde, verde da Amazônia, verde da Manaus, e na Amazônia. Uma coisa que chamou muita atenção aqui, olha aqui. Isso aqui, pessoal, é o viveiro, viu? Olha o tamanho de todo esse viveiro que vocês estão vendo aqui. Os cientificamente chamados calônias. Mas, vai se tracajar. Olha aí, eita. Tem muito aqui dentro. Olha aí. Pessoal, vão jogando comida para eles. Eles ficam escondidos. Mas, se jogar comida, olha o tamanho da bichona ali, olha. Eita. Sensacional. Essa é a Manaus. Esse tanque aqui, vocês estão vendo, é um cheio de tracajar. Olha. Já o comida, olha o monte, olha. Olha onde vem. Eita, mas tem um monte aqui. Sensacional. Lá em cima daquela escola lá, olha. Pegando sol. Sol, né? Não tem mais sol, mas... Eles estivam lá em cima lá, pegando solzão lá, olha. Eita. Bacana. São os famosos calúnias, cientificamente chamados calúnias, né? Mas, aqui, olha, é muito verde. Muito gostoso, sensacional. Eu conheci esse boneário que fica no Tarumã. Boneário do Maia. Esse é o boneário quando vocês estiverem. Para aqueles que quiserem, não é que é o calor. Ganto, mamãe, nós vamos conhecer nosso boneário de Manaus. Aqui vocês ficam em contato com a natureza. Pessoal, aqui, não mora na área do Maia. O quê? Também, ó, uma criação, um viveiro aqui de... Uma criação de matrichão. Eita. Olha o tamanho. O tamanho desse boneário. Aqui, para nós, é assim. Boneário. Muito bacana. Você vê, você tem contato com a natureza. Muito verde. Olha o tamanho desse boneário. Aqui, no Tarumã. Bacana. E, eu me deparei aqui com esse viveiro de matrichão. Tudo pequenininho. Beleza. Beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aí, tá? Um comentário. E se inscrever no canal para nos ajudar. Fiquem todos com Deus. E até a próxima vez que eu fizer. Ai, não. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti